O professor Heleno, sempre bom ouvi-lo e sempre aqui presente, o doutor Tássio, no sentido de defender realmente uma ideia estruturante em relação ao sistema tributário brasileiro. Mas a minha intervenção só tem um único propósito, que é dizer que este ponto, o doutor Heleno coloca, da mensagem era prática, de fato livre, tanto pragmático, enquanto nós discutimos, os prefeitos já foram à prática. Tanto é que ontem eu paguei a taxa de proteção ambiental, então já tem taxa de proteção ambiental. Paguei na Ilha Bela. A Ilha Bela tem desde 2007 uma taxa de proteção ambiental, varia de 2 a 60 reais por eixo de veículo, destinável à proteção e conservação. 40% da taxa é gasto por administração dela mesma. E era interessante, se você não pagar, você não sai da Ilha. E paga uma multa de 100 reais que pode ser convertida numa doação de plantas imudas que têm que ser colocadas na própria Ilha. Então, você veja, enquanto nós estamos aqui pensando num sistema orientativo, a sanha arrecadatória vai sempre mais rápido. Sempre chega a primeira e esta talvez seja a prova mais evidente da distorção que acontece quando se fala em orientar o sistema tributário, no sentido de tomar para si os valores de proteção ambiental. Então, para os que não sabem, já existe a taxa de proteção ambiental e talvez o Dr. Fábio, que deixou, precisa tomar isso em conta e considerar esse tema, porque, tirando o lado jocoso, é o lado preocupante da questão tributária no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.